Há pouco tempo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre a Zemiocuca, essa planta maravilhosa e que está presente em muitos dos nossos quintais, jardins e vasos dentro de casa. Hoje eu vou trazer algumas dicas e perguntas que foram bastante frequentes no vídeo e que eu acho que são bem relevantes para a gente cuidar melhor das nossas plantas. Então vamos lá para o vídeo. Plantas esbranquiçadas são plantas doentes? Essa foi uma das perguntas mais frequentes que a gente encontrou aqui e a resposta para ela é que às vezes sim, às vezes não. Algumas vezes essas manchas esbranquiçadas podem ser fungos ou outro tipo de praga. Nesse caso vale você observar bem a sua planta e ter um contato diário para você ver quando está surgindo, se é algum pulgão, alguma coxonilha e ver se é um animal, um fungo ou apenas uma mancha que é natural da planta. Nesses casos, se forem manchas naturais, você vai perceber que é por dentro e não na superfície da planta. É da coloração, é da forma que o pigmento clorofila se depositou nas folhas. Para isso eu trouxe aqui algumas imagens que você pode visualizar das Amioculcas variagatas, que justamente são essas plantas que têm menos clorofila nas suas folhas. Essas plantas ficam muito bonitas e muitas vezes são confundidas com plantas doentes ou com a presença de fungos ou outro tipo de praga. Mas na verdade são plantas com a mutação genética que faz elas terem essa coloração esbranquiçada em suas folhas. Nessa mesma linha das folhas esbranquiçadas, a gente tem as folhas amareladas ou queimadas. Se for queimada, por exemplo, geralmente é por excesso de sol. Então você tem que tomar cuidado com quanto tempo a sua planta está levando de exposição solar por dia e em que local da casa ela está, se ela está no jardim, se ela não está. Geralmente, se ela está dentro de casa, não está batendo sol e está ficando com folhas amareladas, possivelmente podem ser duas coisas. Ou excesso de água, isso está fazendo com que ela fique com muita carga de água e faça com que ela comece a morrer. Um dos indícios seriam as folhas amareladas. Mas existe também o contrário, quando a planta recebe pouca água e começa a perder suas folhas justamente porque ela não está conseguindo reter água o suficiente. E aí, por isso, ela vai perdendo a água das folhas e elas vão caindo, vão murchando, vão amarelando. Por isso as folhas ficam amareladas. Uma dúvida também que eu não sei se ficou muito clara no outro vídeo é de onde as amioculcas vêm e o que ela gosta como substrato e exposição solar. A as amioculca vem da Tanzânia, é uma região da África onde há aquelas savanas, existem também florestas e a as amioculca é encontrada nessas regiões. Ela fica geralmente no solo da floresta. Então, ela tem uma região muito sombreada, muito quente, porque é a África, então a gente tem uma temperatura elevada e, ao mesmo tempo, ela está em regiões sombreadas. Isso significa que em ambientes frios e com muito excesso de água vai fazer com que ela sofra bastante. Isso a gente conhece porque a as amioculca é clara, todo mundo diz que ela deve receber água poucas vezes na semana, de duas a três vezes, e evitar colocar ela no sol, justamente porque ela vive no sol das florestas, onde a exposição solar não é muito frequente. Então, a forma ideal de cultivar ela é simulando o ambiente natural, que seria justamente num local onde não tem muita exposição solar, pouca umidade e chuvas não tão frequentes, ou seja, de duas a três vezes na semana. Minha planta demora muito para crescer. Pois é, as amioculcas, assim como outras suculentas, que ela também pode ser considerada uma planta suculenta, pode demorar um certo tempo para crescer. Isso acontece geralmente por falta de adubação. As diversas plantas que nós cultivamos em casa e em nossos jardins dependem de solos e diferentes características presentes no substrato que vão fazer com que elas cresçam com mais facilidade. Se sua planta está demorando muito tempo para crescer e não está ficando muito bonita, você pode fazer uma troca de substrato para ver se isso pode ajudar. Vale dizer que exagerar na adubação não é muito bom para essas plantas, o que vai fazer com que ela demore ainda mais para crescer também. Outro fator que pode acarretar vários problemas no crescimento da planta é um solo muito compactado, o que vai fazer com que ela tenha dificuldade para gerar raízes que ocupem todo esse substrato. Nessa linha, vou explicar aqui para vocês uma outra dúvida, que é como adubar as amioculcas. O principal na hora de adubar uma planta é ver qual é a sua intenção. Por exemplo, se você tem plantas que geram flores, a ideia na hora de adubar é utilizar um adubo que contenha mais fósforo, porque fósforo é o principal componente para a geração de flores. No caso das plantas que não geram muitas flores, como as amioculcas, o nosso foco já está mais no nitrogênio e no potássio. O potássio é muito interessante na hora do enraizamento de novas mudas e principalmente de plantas que já estão estabelecidas. Sem o potássio, a planta fica com dificuldade para ter um crescimento mais vigoroso. O principal adubo na hora de você conseguir uma planta com crescimento maior é o nitrogênio. E por quê? Porque o nitrogênio, na verdade, é o nutriente em maior quantidade nas plantas. Elas usam ele para construir as suas folhas, os seus galhos, as suas raízes. Então o nitrogênio está em todo lugar na planta. E por isso, é o nosso principal adubo. Dessa maneira, a dica que eu dou para vocês é utilizar adubos que contenham mais nitrogênio. Se você for usar um adubo químico, por exemplo, você pode colocar um 10-10-10, que no caso, ele é equilibrado. Ele não tem nenhuma diferença na concentração entre o potássio, o fósforo e o nitrogênio. Mas você pode usar adubos que contenham mais nitrogênio, em diferença ao potássio e ao fósforo. Mas a minha melhor dica para vocês aqui é utilizar adubos naturais, como por exemplo, a torta de mamona, a torta de algodão, folhas secas e, principalmente, o humus de minhoca. Você pode fazer compostagem em casa, com restos de alimentos, frutas, verduras que você jogaria fora e utilizar ele para produzir adubos para as suas na minha cuca. Então, esses adubos naturais são os que eu mais recomendo, porque mesmo você exagerando, não vai causar sérios danos às plantas, como por exemplo, adubos químicos, que são muitíssimo concentrados. Além dos adubos orgânicos, como eu falei, que são a torta de mamona, a torta de algodão e o humus de minhoca, também você pode utilizar adubos de liberação lenta. Esses adubos têm vários nomes por aí, como por exemplo, o osmocote e a sua principal função é também fazer uma liberação mais lenta e que não exija tanto espaço no vaso como seria com a adição de uma torta de mamona ou um humus de minhoca, por exemplo. Vale a pena dizer também que essa adubação deve ser feita com uma certa frequência, mas com intervalos maiores, por exemplo, de dois em dois meses ou três em três meses. Uma dica também excelente e que as pessoas não perguntaram, mas eu acho que é legal de a gente falar, é que a zamioculca é uma planta venenosa. Pois é, não é legal deixar crianças e animais próximos da zamioculca, porque ela faz parte de uma família chamada arace, que contém sais tóxicos e que podem ser muito venenosos para animais e pessoas que o ingerirem. Nessa linha, alguns adubos químicos e a torta de mamona também são contradicados no caso de você ter crianças e animais em casa, porque a torta de mamona é venenosa, assim como a zamioculca. Vale a pena lembrar que nessa família arace a gente encontra várias plantas que são comuns em nossos jardins e em nossos vasos também, como o antúrio e a jiboia, por exemplo. O que fazer para não deixar a minha planta apodrecer e, consequentemente, morrer? Como eu falei anteriormente, às vezes a planta pode demorar muito para crescer, justamente por diferenças no substrato ou no solo que você está usando, que vão fazer ela ter um ambiente desfavorável para o crescimento. Muitas vezes, isso impede com que as raízes se desenvolvam e também faz com que o vaso ou a terra acumule muita água. Como a gente falou também, a zamioculca naturalmente não faz parte de um ambiente muito úmido. Então, se está acumulando muita água e não está conseguindo desenvolver raízes, provavelmente você vai ver um apodrecimento do seu caule. Esse apodrecimento é ocasionado justamente porque as raízes não conseguem ter acesso à terra da forma adequada e isso faz com que ela não se desenvolva bem e acabe morrendo. Para isso, é legal você usar alguns materiais como o carvão, a areia ou até mesmo a vermiculita, que são elementos excelentes para evitar que a terra fique compactada, permitindo com que a água passe livremente pelo substrato e que as raízes consigam ter uma facilidade muito grande de explorar todo o vaso ou a terra em que você plantou a sua planta. Onde plantar a minha zamioculca? Você pode plantar a zamioculca em vários locais. Por exemplo, no seu jardim, embaixo de uma árvore, é possível sim plantar a zamioculca. Você vai ter que tomar cuidado apenas com o excesso de água e ver se esse local não imposta água durante as chuvas. Se isso ocorrer, você pode transferir para um local sombreado, mas que ainda tenha sim exposição da luz solar. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento saudável da sua planta, mas que ainda não tenha o encharcamento durante as chuvas. Se você for plantar em casa, e sim, é possível, você pode colocar até no banheiro ou na sua sala. Isso vai depender da sua escolha. Mas o fato é que, se você for plantar em casa, tome cuidado com as regras. Porque se você for parar para pensar, como ela está em um ambiente mais fechado, ela consegue manter mais a água que está dentro dela. Ela, por exemplo, não vai ter raios solares ou até mesmo o ambiente externo da sua casa que vai fazer com que ela evapore mais água. Então, dessa maneira, você pode diminuir um pouco a frequência de regras que você está utilizando para que sua planta fique mais bonita. A minha melhor dica nesse sentido é que você tem que observar o melhor lugar onde ela se encaixa. Você pode utilizar, deixar ela por uma semana em um determinado local da sua sala, ver se combina com a sua decoração e também ver se a sua planta está se desenvolvendo bem. Tenha um contato diário, se possível. Observe, mesmo que você não regue, você observa para ver se não está tendo nenhuma dificuldade no crescimento da sua planta. Ou, por exemplo, um apodrecimento ou aparecimento de pragas. Como deixar a zamiocuca mais bonita em casa? Essa é uma dica aqui super legal que a gente tem para vocês. A primeira, eu acho que é a mais fácil da gente executar e eu acho que é muito útil, porque muitas vezes quando estamos em casa, a zamiocuca acaba ficando com bastante poeira, assim como outras espécies de plantas, como o antúrio, por exemplo. Então, para deixar a planta super bonita e evitar com que essa poeira fique depositada, a gente tem algumas técnicas. A primeira é você borrifar água com um borrifador. Basicamente, você vai borrifar nas folhas e ela vai fazer esse papel de retirada da poeira. Uma coisa que vale a pena dizer aqui também é que aproveitar esse momento de borrifar com o dia em que você faz a rega, porque isso vai evitar com que você mole acidentalmente e sobrecarregue a planta com muita água. Uma outra alternativa que eu conheci recentemente é utilizar a água de café. Você pode coar o seu café, fazer o seu café e depois jogar o pó em uma vasilha com água e depois você retira o pó e fica apenas com a água. Com essa água, você pode utilizar um pano molhado nela e passar em todas as folhas. Elas vão ficar lindíssimas, vão ficar muito brilhosas e vai manter a característica da planta que é de um verde muito bonito e brilhante. Por fim, outra dica também que eu acho muito interessante é você plantar várias plantas em conjunto. O que isso significa? Você pode plantar várias ameocucas juntas em um grande vaso ou no seu jardim ou plantar diversas espécies de plantas umas próximas das outras. Vale a pena dizer que você tem que colocar plantas que têm uma característica parecida com a das ameocucas, ou seja, que gostem de sombra e que também não gostem de excesso de água. Isso significa que você pode utilizar uma grande diversidade de plantas e que elas vão criar meio que um habitat naquela região, facilitando a proteção contra pragas e outras doenças como fungos e também criando um solo com mais facilidade de penetração das raízes, uma vez que uma planta vai abrir espaço para a outra. Nesses casos também é legal tomar bastante cuidado com a adubação e sempre que possível fazer mudas caso estejam em vasos, por exemplo, porque dessa maneira você evita a competição entre as plantas. Esses vasos ficam simplesmente lindos e você com certeza vai gostar. Basta apenas utilizar as plantas de sua preferência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tiverem gostado desse vídeo de zamiocucas também, por favor, deixem o seu gostei, o seu comentário pedindo novas dicas ou quem sabe até mesmo dando dicas. A gente está aqui para trocar ideia e trocar informações para cuidar das nossas plantas da melhor maneira possível. Até o próximo vídeo e tchau tchau!